Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. E nada mais atual hoje do que discutir inovação na agricultura brasileira. Isso porque, se nós voltarmos um pouco no tempo, até a década de 1970, do século passado, era muito comum a gente ver nas manchetes, nas primeiras páginas dos jornais, nos noticiários de televisão e rádio, falando sobre os retirantes nordestinos fugindo da seca e, principalmente, da fome. Isso era muito comum ver aquelas imagens trágicas de famílias inteiras na porta das grandes cidades, como Recife, como Fortaleza e aquelas imensas frentes de trabalho, onde as pessoas com enxada abriam estradas, abriam covas, faziam todo tipo de trabalho para poder trocar por comida. Hoje, esse quadro mudou totalmente no país. Se a gente for voltar nos anos 1950, nós tínhamos quase 52 milhões de habitantes, produzimos 11 milhões de grãos. Hoje, nós estamos com mais de 200 milhões de habitantes, produzimos quase 200 milhões de toneladas de grão. São gigantescos os números da agricultura brasileira, relembrando sempre que essa agricultura não tem subsídio como tem a agricultura americana e a agricultura europeia, em parte, não totalmente, mas em parte. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Antônio Márcio Boinaim, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, e a Esther Dalpós, que é professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, e também é professor de pós-graduação do Instituto de Economia da Unicamp. Eu sou Marcos Inicioso, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, a ideia de, inclusive, convidar vocês dois aqui para o programa é que o Antônio Márcio foi um dos coordenadores deste livro aqui que eu tenho aqui em mãos, que é Propriedade Intelectual e Inovações na Agricultura Brasileira, que é um livro de quase 400 páginas, com vários autores. Você foi o coordenador do livro, não é, Márcio? E esse livro vai tratar dessa coisa da inovação e propriedade intelectual na agricultura brasileira, onde que mostram justamente esses dados do crescimento da agricultura brasileira, dessa força que é a agricultura brasileira. E eu queria fazer e começar essa pergunta para você. o que mudou da década de 50, da década de 70 do século passado, para hoje, 2016? Antônio Márcio. Marcos, um prazer estar de volta aqui com você, com os telespectadores do Palavras Cruzadas, e com a Esther também, que nos prestigia. Mudou tudo, não é? Tudo. Tudo, não é? De 50 para cá, de 70 para cá, mudou tudo. A começar que nós éramos... De 50 para 70, não tinha mudado praticamente nada. A começar que em 70 nós éramos jovens e hoje já não somos tanto. Então, começou com isso. Não, mas as mudanças foram muito radicais. O Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano, industrial. No campo da agricultura, propriamente dita, a agricultura, durante muitas décadas, foi um setor que era suporte para a industrialização. Como suporte para a industrialização, a agricultura brasileira foi sempre muito penalizada. Isso as pessoas não se dão conta. Foi muito penalizada. Por quê? Porque os recursos precisavam sair do setor da agricultura, do meio rural, para financiar o processo de industrialização. Eram recursos humanos que tinham que ser transferidos para a cidade, era capital que tinha que ser transferido para a cidade, era renda que tinha que ser transferido. Então, por exemplo, você vai se lembrar muito bem que os preços agrícolas eram preços permanentemente congelados, ou preços administrados, porque o alimento era um produto básico, precisava chegar barato à mesa do consumidor. Quando você administrava o preço, congelava, fixando num nível baixo para favorecer o consumidor que estava na cidade, favorecer a indústria, você penalizava o agricultor, a agricultura, retirando incentivos, etc. Então, isso é uma longa história. Nos anos 70, nós começamos uma primeira grande mudança, que tem como marco a criação da Embrapa, que é a empresa... A Embrapa é na década de 70. 72. 72. Aí começamos um processo de promover a modernização da agricultura. Por quê? Porque você só pode baixar preços de maneira sustentável se você aumenta a produtividade, se você moderniza, se você reduz custo de produção, então é sustentável. Baixa para o consumidor sem penalizar o produtor. Nos anos 90, nós tivemos uma segunda grande mudança, que foi no quadro institucional. Houve, de fato, um processo de liberalização da agricultura. Foram removidas vários entraves que dificultavam ainda o negócio. E o agricultor, apesar de ser visto pela sociedade como atrasado, retrógrado, conservador, pode ser tudo isso em outros campos, o costume, da política, etc., eu não discuto, ele é, de fato, um grande empreendedor, é um tomador de risco, porque você só pode lidar com a agricultura se você for um tomador de risco. Se você for um tomador de risco. Essa é a verdade. E, então, o agricultor usou as oportunidades e fez investimentos, usando tecnologias que estavam sendo desenvolvidas, e a agricultura brasileira tem uma grande transformação, passa de deficitária para ser, hoje, um dos maiores exportadores do mundo. Eu acho que eu quero ouvir a STER, porque lembrando que a STER tem como formação a biologia. É, geneticista. E geneticista. E um dos grandes impulsos desta questão agrícola foi a genética. Isso. E acho que a grande empresa inovadora deste país, que é insuperável, que é a Embrapa. Sim, a Embrapa, sem dúvida. Queria só reiterar esse processo de industrialização da agricultura. Só fazendo uma pequena consideração, acho que a fome, hoje em dia, no Brasil... Está resolvida. Não, não está resolvida. É um outro tipo de fome. Talvez seja estrutural, de tipo de consumo. A fome é outra coisa. Aquela fome, acho que aquela fome total, essa não existe mais. Sim, porque a gente não pode correr o risco de ser mal interpretado. Sim, sem dúvida. Ainda há problemas de distribuição de renda. De nutrição, não é de fome. Há uma coisa nutricional. A nutricional. Que tem se transformado. Mas, fora essa consideração, eu queria partir para a análise do papel da inovação na agricultura. Dois tipos de inovação. Primeiro, de fato, a tecnológica, que faz tanto com que a gente tenha conseguido esse aumento de produtividade, de ganho no campo, afinal, produção em escala, então, depende da produtividade. Mas, principalmente, a organização de cadeias produtivas, que é o que a gente chama de inovação organizacional. E isso me parece muito rápido, quer dizer, 30 anos para... É muito pouco tempo. Quando a gente olha para as cadeias, e elas têm profundos problemas. Essa produtividade, a gente pensa que pode ser ainda muito melhorada com a organização das cadeias. Que parece que é o maior desafio. Porque o desafio de conseguir, por exemplo, porcos com carne mais corda e rosa para consumo direto, ou uma carne de outro tipo, com menos gordura, para fazer embutido e exportar. Isso é ininterrupto, vai continuar sempre. Lidar com doença, com epidemia, com a questão fitossanitária, também eterno, porque os vírus e as bactérias continuam nos atacando, atacando as nossas plantas e a pecuária. Então, isso é ininterrupto, mas houve uma capacidade imensa da ciência brasileira, tanto na Embrapa, mas também muito nas universidades, acredito, de despejar conhecimento para soluções. Eu citei Embrapa, porque ela é emblemática na produção. Mas as universidades todas têm papel importante. A biologia da Unicamp tem grandes papéis, inclusive, na criação de animais que combatem outros animais. Eu tenho que lembrar muito o papel dos geneticistas da Unicamp nesse papel também. Das universidades em geral. E todas as universidades em geral, puxando para a nossa sardinha, para nós, Unicamp. Puxando não, sem dúvida. Mas eu acho que todas as universidades contribuíram sobremaneira no desenvolvimento de novos conhecimentos, tecnologia, para agressar a vida. E os institutos estaduais também. Os institutos estaduais e pesquisa também, sem dúvida. Nós todos ajudamos muito a promover a Embrapa, e isso era necessário, até para protegê-la. Mas isso acaba gerando hoje, eu acho, um resultado meio negativo, que é como se a Embrapa fosse responsável por tudo e minimiza o papel dos outros. Eu acho que é o seguinte, se nós voltarmos na coisa local, o Instituto Agronômico, que é o mais importante para São Paulo, inclusive na questão da cafeicultura, da laranja e outros tantos. Vários varietais que hoje conhecidos, que depois a Embrapa vai trabalhar, saíram daqui. Saíram daqui do Instituto Agronômico. Então, uma feliz conjunção de fatores. Eu queria só fazer uma última consideração em relação à inovação, que é nesse setor da agropecuária, que é o fato de... Por que que hoje a gente tem, então, um porco, carne de porco, que não é mais... Não pode mais ser considerado commodity. Aquela ideia de economia baseada em commodity, portanto, o Brasil é exportador de commodity, ela tem de ser relativizada, porque a gente tem características de alguns produtos profundamente inovadoras. Claro que não é um software do WhatsApp, certo? É um outro tipo de inovação. É muito mais incremental, mas o conjunto de incrementais que foi despejado, quer dizer, de inovações incrementais despejado nesse sistema, é estrondoso. E o que explica o que o Antônio Março colocou como esse grande avanço dos últimos 30 anos. Sim. É muito importante que a gente deixe isso claro. Eu acho que deixe. Conhecimento público. Conhecimento público. Eu acho que isso é mais importante do que o WhatsApp, porque nós dependemos da comida para nós nos mantemos vivo. Eu tenho uma posição um pouco diferente dessa coisa das tecnologias, sabe? Eu sou mais antigo, porque sem comida a gente não vai sobreviver. Sem o WhatsApp a gente vive, certo? Mas, Marcos, é que é impressionante aqui no Brasil como nós continuamos fazendo, a gente tratou disso até no último debate, como a gente continua fazendo, tendo um pensamento bipolar. Agricultura versus indústria. Indústria. Sem entender essa transformação que a Esther colocou das cadeias produtivas que transforma... É isso. Eu acho que um dos ganchos, você falou no início do programa, o dinheiro da agricultura veio para a industrialização do Brasil. Está certo? Você tinha um dinheiro que veio do campo. Não era só isso. Tem outros componentes, outras teorias, mas não é só isso. Você tem o dinheiro do café que vai montar a indústria. Mas o café é o que que é? Não é a agricultura? Então, é o que você estava falando, exatamente, é o dinheiro que sai do campo para... Era o dinheiro do campo que ia para a questão da industrialização. E nós somos essa coisa antiga até a década de 70, eu me lembro dos editoriais do Estadão, nós, um país agroexplotador e agrícola e tal. Essa mudança é que mudou com a questão das cadeias produtivas. Eu acho que isso que é importante, da agregação de valor numa coisa que a gente quase que não agregava valor. Eu acho que a gente ainda agrega pouco valor na questão agrícola. Pelo que eu leio. Não é minha área, mas o que eu leio é que você agrega pouco valor nos produtos. Como a soja, por exemplo. Nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo, ou o segundo. Não, o segundo maior. O segundo maior produtor. O maior exportador. Porém, na questão da carne, que você mesmo aponta no seu livro aqui, uma das coisas. Nós somos o primeiro produtor em número de animais. Os Estados Unidos com 200 milhões, 225 milhões de cabeças. Vem a Índia, vem os Estados Unidos, eu acho que com 80 milhões. Porém, o produtor maior de carne é os Estados Unidos e não o Brasil. Eu queria que essa equação, mas nós vamos ter que encerrar o programa, que já deram lá no primeiro bloco. Nós voltamos já já. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre inovação na agricultura brasileira. Olá. Voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema inovação na agricultura brasileira. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV o Antônio Márcio Boinaim, que é professor do IE, do Instituto de Economia da Unicamp. E a Esther Dal Pós, que é professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira. E a Esther também é docente de pós-graduação aqui no IE. Bom, eu tinha deixado a pergunta naquele bloco lá, que eu queria que vocês explicassem o seguinte. Por quê? Quando eu estava falando exatamente da agregação de valor nas cadeias produtivas. Nós somos o primeiro em produção, o primeiro rebanho bovino do mundo. Com 200 milhões de cabeça, vem a Índia, que é um pouco menos. A Índia tem um rebanho maior, mas é que não é explorado. A China também, né? Acho que vem o Brasil, a Índia, a China e os Estados Unidos, acho que é o quarto. Se não me engano, é o quarto produtor. E é com muito menos cabeça, quase que metade da cabeça do rebanho brasileiro, porém ele produz mais carne. Eu queria essa explicação. Então, essa maneira... Porque isso é cadeia, né? Essa maneira de ver o setor agropecuário não é inteiramente correta. Por muito tempo, a gente usou sempre como indicador o rendimento por hectare. E achava que isto... Respondia. Respondia. Por isso que vocês botaram no livro produção por hectare e aqui peso. Era aumentar o rendimento por hectare. Hoje a gente vê que a produção é mais eficiente quando você considera o conjunto de fatores que entram na produção e quanto ele está produzindo. O Brasil, nos últimos 20 anos, é o país que mais aumentou a produtividade total dos fatores da agricultura. É uma maneira maior, que mais evoluiu. Ou seja, levando em conta o conjunto de fatores, capital, mão de obra, recursos naturais que é envolvido na produção agropecuária, nós fomos o que mais melhoramos. A tal ponto que nós multiplicamos várias vezes por quatro, praticamente, a produção de grãos, que é sempre citada... Numa área. Numa área que só cresceu 25%. Quer dizer, nós multiplicamos por quatro a produção de grãos e aumentamos apenas 25% da área cultivada para essa produção. O que acontece com a pecuária é que em toda a agricultura brasileira, salvo alguns setores, ela é muito heterogênea. A pecuária brasileira é profundamente heterogênea. Você tem desde uma pecuária de ponta, com uma genética absolutamente fantástica, que foi uma grande inovação genética, nós transformamos o Nelor, que eu sou de zona de pecuária, que era um cabrito. Era um cabrito. Eu me lembro de falar, mas esse Nelor é um cabrito. Hoje é um. Você entende? É um cabrito, nós transformamos o Nelor, que era um cabrito num belo animal. Mas isso é o que a gente chamava antigamente de choque genético. Um choque genético. Era o choque genético. Isso eu não sei se chama hoje assim, mas chamava antigamente de choque genético. Nós temos desde essa pecuária de ponta praticada em vários lugares, Rio Grande do Sul, São Paulo, áreas de Mato Grosso do Sul, também hoje no Centro-Oeste, até uma pecuária rústica, atrasada, extensiva, etc., que derrubam os indicadores. Qual que é a proporção? Vocês têm esses dados, não? Eu não tenho. Entre essa agricultura, essa agropecuária antiga, essa criação antiga de... De pequena escala. De pequena escala. Eu me lembro que a relação que a gente fazia antigamente era um boi por hectare. Hoje melhorou. Embora seja o boi verde, dá dois bois por hectare. Mas isso não é necessariamente negativo. Por exemplo, você pega Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor pecuário, todos os indicadores caem. Por quê? Porque tem o Pantanal. E a gente deveria preservar a pecuária do Pantanal como uma pecuária extensiva. Que não deveria nem ter um boi por hectare. Deveria ser muito menos do que um boi por hectare. A pecuária é melhor, eu acho. Exatamente. Então, você tem em vários lugares no país que deveria ser uma pecuária extensiva até por uma questão de sustentabilidade. Em outros lugares, mais intensiva. Eu acho que isso chama, tem um gancho nessa tua questão, sobre a questão da produtividade que eu estava vendo no trabalho de vocês. Porque o que espanta é que é o seguinte, apenas 8% das propriedades agrícolas é que produzem quase que a totalidade dos alimentos. Se eu não estou fazendo uma leitura errada do trabalho de vocês nesses primeiros indicadores. São as... É a grande... O que que tem essa defasagem? Você questiona, inclusive, a questão da pequena propriedade agrícola, na introdução do trabalho de vocês aqui. A pequena propriedade que não entrar na questão da inovação ainda está fora do jogo? Eu queria, antes de você tomar essa questão que eu posso falar, eu queria que a Esther comentasse sobre a questão da produtividade que você coloca, que você colocou em relação à carne. Então, ela fala e depois vocês vão fazer essa. Depois eu retomo a questão. Eu acho que essa daí é importante, porque esse indicador é importante. Sim. Eu não conheço muito o setor de carne bovina, conheço, sei de algumas demandas, por exemplo, para ocupar a beira da Amazônia, para parar a devastação, que é uma demanda clara, para você fazer conjunto de pecuária e atividade agroflorestal para fazer uma barreira. Então, tem muita política. Gostaria de mais falar sobre as novas políticas. Elas até têm sido muito discutidas, mas pouco implementadas, como a agroflorestal. A própria Embrapa discute muito, não tem conseguido fazer. Eu vi que vocês colocaram para lá. É uma questão de culpa, é uma questão de dificuldade. Formar novos arranjos com essas novas demandas que são ambientais. O que você tem que fazer, o arranjo, o extrativismo, não é? O extrativismo. Você tem que fazer o extrativismo dentro da mata. O uso da Amazônia. A Amazônia e você a criação de bovino. Então, é um pouco intensivo em capital, a meu ver, porque, diferentemente do setor que se auto-organizou, o setor das cadeias de soja, mesmo de carne e bovino. Então, eu acho que gostaria de falar um pouco das políticas, mais das políticas, as novas demandas por políticas. E não posso deixar de dizer que eu acho que, por exemplo, o BNDES, que é um agente de governo e de Estado, mas basicamente de governo, tem errado bastante porque tem colocado capital na mão de uma única empresa, que é a JBS. Não compreendo isso em nenhum lugar. Tem pouca coisa em economia. Não sou economista, mas pouca coisa em economia é certeza. Uma delas é que monopólio... Não é bom. Não há prova de que monopólio seja bom. Então, as políticas de financiamento da JBS, imaginando que, de fato, a gente vai ganhar competitividade internacional, parecem ser virtuosas, mas, no médio prazo, elas não vão ser. Nem parecem. Essa daí, nem parecer parecem. Me desculpe os colegas do BNDES. Me desculpe os colegas do BNDES, porque se elas parecem que promovem exportação, como tem acontecido, elas não promovem o desenvolvimento regional, por exemplo. Porque é monopólio. Porque é monopólio. Porque no monopólio você faz o preço. O monopólio tem basicamente... É simples. É a primeira aula de economia que eu vi. Somos ter a lente e truste. Então, pois é. Tem coisas muito básicas que não estão sendo consideradas. Acho que é mais em relação a isso. E, voltando à inovação para o setor de carne, as demandas continuam, porque controle sanitário é eterno. A gente está agora conseguindo... Eu acho que a gente tem que colocar um componente nessa coisa da carne, quando a gente fala que os Estados Unidos é o maior exportador, que é a questão sanitária. É a questão sanitária. A questão sanitária sempre foi a barreira da exportação da carne brasileira. É uma barreira não-tarifária que âmbio dele falar agora é assim. É que a gente sabe, de alguma forma, como que são a produção hoje não tanto, mas dos produtores brasileiros. E a negação do governo brasileiro em negociar... Em negociar. O negócio da fitosa até hoje é uma coisa nunca resolvida no país. Você sabe que essa semana se autorizou pela primeira vez a exportação de 900 mil toneladas de carne in natura brasileira para os Estados Unidos. Isso vai permitir um grande salto. É mesmo? Porque as negociações não estarão acontecendo. Porque era uma negação de negociar. Porque, claro, nós ficamos 10, 15 anos quando a pecuária brasileira desponta com uma grande pecuária moderna de exportação. Nós tínhamos qualidade do boi para mostrar. Isso é um fato recente. Coincide com um governo que foi, em termos de política externa, um problema profundamente míope. De virar as costas para os Estados Unidos é como se nós pudéssemos fazer, virar as costas para o maior mercado de tudo. Os Estados Unidos continuam o maior mercado de tudo. É o maior mercado de carro, de produtos químicos, de carne, de alimento. Aí nós viramos a costa para os Estados Unidos. Olha, não quero nada com vocês, não. E vamos olhar para os nossos amigos do Sul apenas. Claro que temos que olhar para os amigos do Sul sem virar as costas para os do Norte. Então, eu não quero fazer nenhuma apologia desse governo de transição, que é muito duvidoso, muita coisa. Mas o fato é o seguinte. Um mês de uma política externa competente já permite você fazer uma negociação que estava amarrada durante uma década e essa semana se firma um acordo e nós vamos exportar 900 mil toneladas de carne. Isso abre o mercado nobre para o Brasil. Mas isso só está represado na questão da carne bovina e outros produtos agravados? Tem vários outros produtos. A carne suína é muito prejudicada, nós temos muita restrição. A única que não tem restrição é a de aves. Mas a suína nós sofremos muito. É que o de aves ainda tem uma longa tradição de exportação por esse médio para a Arábia. A bovina tinha muita coisa, muita restrição mesmo. Parte por razões legítimas. Como você falou, nós não tratamos bem do nosso quintal. A grande questão, eu estou falando isso por... Hoje em dia eu conheço menos, mas os nossos produtores também não eram essas maravilhas. Eu acho que a inovação, junto com uma nova cabeça do campo gerencial, isso mudou a cara do país. Eu acho que isso é o que mudou. O que mudou a cara do país é quando você abriu e esse empresário rural também virou... Não tem nada a ver com o coronel... Não tem nada a ver com o coronel da novela. Não tem nada a ver... Por favor, esse coronel da novela não existe mais no Brasil. Pode até existir como exceção. Mas isso é exceção. Pode até existir como exceção. Mas, infelizmente, no imaginário popular, o meio rural continua sendo aqui. E só lembrando... Continua sendo aquela polarização. O coronel da novela e o virtuoso pobre pequeno agricultor. Se o gancho é esse, só para falar, já que tocamos nesse assunto, acho que é bom lembrar, que esse coronel que era o retrógrado, que agora ele parece... Lembrando que foi, graças à Embrapa, que existe esse coronel lhe dando com fruta no Nordeste. Está certo? Vamos lembrar que esse Nordeste não existia e é a Embrapa que é responsável por esse vale verde que nós temos ali do São Francisco produzindo frutas para o mundo inteiro. Esse eu conheço bem. Essa região das frutas, tem a Embrapa de fruticultura e mandioca, fruticultura tropical. Muita genética de fruta, gente muito bem formada, mas que também se relaciona com a Universidade. Então, voltando àquele primeiro ponto. Quanto a isso, sem dúvida. Eu nunca quis isentar a Universidade. Estou falando que a Embrapa foi no sentido de liderar esta mudança da cara da agricultura brasileira. Nós somos fãs da Embrapa incondicionais. Aliás, eu acho que devia ter Embrapas para vários setores da Constituição Civil. Para vários setores, eu também. Para vários setores deviam ter outras Embrapas. Pelo amor de Deus. Então, as atividades... Não começa a ter ideias desse tipo, não. Não começa a gerar despesa desse tipo, não. Não, mas não é despesa. Eu queria só pegar o caso das frutas no Nordeste, sul da Bahia, Pernambuco e que também... E o Grande do Norte também. O Grande do Norte, mas que também nutre de inovação a centricultura de São Paulo. Isso. Também é uma rede nacional. Mas, lembrando o seguinte, esse polo teve uma demanda por exportação, tanto de consumo interno, quanto por exportação de fruta, basicamente banana, que é uma fruta resistente, mas que abriu caminho para exportação de fruta no Brasil, que ainda é muito pequeno. Muito pequeno. Mas já se mostra virtuoso. E aí queria voltar na questão da negociação. Então, as negociações de acordos bilaterais de exportação, de negócios, que foi... Essa atitude, esse comportamento negocial tem sido visto, e aí é uma questão de governo, como uma coisa espúria, quer dizer, não se senta para negociar porque eles são imperialistas. Bom, eles são imperialistas, então, para vencer o meu opositor, no mínimo, eu tenho de ser minimamente inteligente como eles e usar algumas armas para poder gerar renda para o meu país, mas que sejam as armas que eu tenho, que é a negociação. Quanto eu vou te vender, quanto eu não vou te vender. São questões tão simples do ponto de vista da visão que as pessoas podem ter desse processo. Não é possível não sentar para negociar. Certo? E o caso da fruticultura foi a negociação que foi feita pelos produtores. Eram pequenos e médios produtores que, de alguma maneira, tomaram, tiveram uma possibilidade de começar a negociar. Fazer, começar a negociação. E aprenderam. A questão da aprendizagem na inovação, quer dizer, como é que você faz? Você aprende fazendo. O tal do learning by interacting, vai interagindo, vai aprendendo, vai errando. Isso é essencial para a agricultura brasileira e isso a gente tem feito bem. Eu acho que aquilo lá... É outro tipo de inovação. Aquilo lá é um exemplo vitorioso, inclusive, porque hoje em dia ele faz grandes espumantes e grandes vinhos de colheita tardia, que são excelentes do Vale de São Francisco. Quer dizer, tudo isso é inovação, tudo isso é coisa. Só para lembrar, para não falar que eu não falo de outras áreas de inovação, eu me lembrei do Amarelinho, da Laranja. Certo? Que continua aí. Que continua, mas eu lembro do papel fundamental da FAPESP de fazer o mapeamento genético do Amarelinho, que foi feito. Ele continua, mas não só a Embrapa, mas são todos os outros setores que trabalham para a inovação na agricultura. Eu acho que isto é importante ressaltar, porque senão fica só a Embrapa. Não é, concordo aqui com a Estéia, todas as cabeças pensantes das áreas pensam e trabalham conjuntamente. Eu acho que a importância da Embrapa é que ela surge num momento como ela encabeça aquele, para tirar aquele atraso da agricultura brasileira. É nesse sentido que foi construído na Embrapa. O Antônio Marcio quer falar. Não, você quer retomar o tema anterior aqui? Eu quero retomar o tema. Vamos deixar para o próximo bloco. Eu quero retomar, vai ter que encerrar. Eu queria retomar com você, porque eu sei que foi você que escreveu esse primeiro capítulo onde está a questão de quem produz e quem nunca produz. Nós temos que retomar no próximo bloco. Nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje. que tem como tema inovação na agricultura brasileira. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Antônio Marcio Boinaim e a Esther Dal Pós. Nós voltamos já já com o programa. Olá, começamos o terceiro e último bloco do Palavras Cruzadas de hoje que tem como tema inovação na agricultura brasileira. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Marcio Antônio Boinaim, do Instituto de Economia da Unicamp, e a professora Esther Dal Pós, que é da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, e também é professora na pós-graduação aqui do Instituto de Economia. Eu queria só retomar uma pergunta que eu tinha feito no meio do outro bloco, mas a Esther terminou muito bem com a questão da cadeia da carne bovina. Eu queria retomar uma questão que eu vi aqui no trabalho e é o artigo primeiro aqui que o Antônio Marcio escreve no livro, que é o seguinte, a relação quem produz alimento, quem produz grãos no país. Porque você disse que, na verdade, acho que 8% das propriedades agrícolas é que produzem 88% da totalidade de grãos e você tem um problema sério com as pequenas propriedades. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre essa colocação aqui que está no livro de vocês. Então, esse processo de modernização da agricultura brasileira foi muito heterogêneo porque, inclusive, partiu de uma base muito heterogênea. Então, um número relativamente pequeno, em torno de 8% a 10%, 500 mil estabelecimentos... Propriedades agrícolas, né? Estabelecimentos. Estabelecimentos agrícolas. São responsáveis exatamente por um percentual muito grande. Só para lembrar, nós temos um total de 5 milhões e 100 ou 200 mil estabelecimentos agrícolas. Só para ter um quadro desse aí. Em torno de 10% produz quase 80% do valor bruto de produção da agropecuária, não é só de grãos. Tudo que é produzido... Todo do valor bruto. Isso não é um corte entre pequeno e grande. Nesses 10%, tem um grande número de estabelecimentos que têm uma área menor. Menor. Então, você vai pegar, por exemplo... Vocês têm uma diversidade por hectare, né? Exatamente. Você vai pegar os estabelecimentos, por exemplo... De 10 a 100 hectares, por exemplo. De 10 a 100 hectares, por exemplo. Tem uma quantidade enorme. Você pega os estabelecimentos aqui que estão nessa área de Olambra e produzem flores. Isso é valor bruto de produção. Isso é estabelecimento pequeno. Mesmo na fruta, né? Você vai pegar na fruta. Mesmo na fruta. Estabelecimentos pequenos. Então, você tem um... O corte não é entre pequeno e grande. O corte é entre, na verdade, estabelecimentos com capacidade produtiva. Estabelecimentos... Com inovação. Com inovação. Estabelecimentos que estão inseridos no mercado e aqueles estabelecimentos que, por qualquer razão, foram ficando de fora desse processo. Foram ficando de fora. Alguns porque, de fato, estão isolados. Foram ficando de fora porque as terras não são boas. Porque o custo para transformá-lo em altamente produtivo não compensa. Porque o agricultor não está... Ainda não teve a mudança de geração que coloca um agricultor mais jovem e mais dinâmico. Porque não tiveram incentivo. Porque não tiveram informação. Porque não tem soluções. Por um monte de razões, a inovação não chegou a esses estabelecimentos. Não é falta necessariamente de tecnologia. Em muitos casos... A questão é uma gestão. A tecnologia tem. Mas o que falta é condições para inovar. E isso é uma diferença muito importante. Você tem inovações na agricultura que significariam incorporar tecnologias que estão disponíveis há 100 anos. E elas não são incorporadas porque falta condição para incorporá-las. Eu continuo ali com a enxada. Não é porque não tem trator. É porque eu não tenho condições, por qualquer razão, de mudar... Eu não vou discutir, mas tem uns números que vocês colocam no livro. O uso de força de tração animal ainda é muito grande no país. Exatamente. O uso de enxada é muito grande no país. Exatamente. O uso de enxada é muito grande no país. Exatamente. Pelos indicadores que vocês pegaram... Então, isso é um bom exemplo. Exatamente. Um bom exemplo. Então, faltam condições de inovação. Isso tem muita dificuldade para isso. Não é falta de tecnologia. Esse exemplo é bem claro. Então, nós temos uma agricultura heterogênea. E qual que é o problema hoje? O problema hoje é que, se nós não mudarmos esse entorno, se nós não passarmos a ter uma política que, de fato, viabilize a inovação para um número maior de agricultores, eles vão estar saindo. Eles vão estar fora do mercado total. Eles vão estar fora do jogo e o campo vai se esvaziando o que não é desejado. Essa é a questão política que não é o nosso programa. Não é o nosso programa. Que é o esvaziamento do campo vindo para a cidade, para o pior lado da cidade. Esse é o lado, não é o teu, mas essa é uma questão seríssima hoje no campo. Seríssima. Então, nos falta, de fato, uma política consistente. A política que nós temos, que foca na agricultura familiar. Quem tem que fazer essa política? Na agricultura familiar, Marcos, é uma política que é equivocada. Porque, primeiro, ela continua considerando o universo da agricultura familiar, que também é muito heterogêneo. Nós temos dificuldade no país em separar e em focar, em aceitar, por exemplo, que nós somos diferentes e que alguns poderão ser produtores viáveis, outros não são viáveis. Então, nós distribuímos o recurso, uma miserinha para cada um e inviabilizamos todos. E desses quatro milhões de agricultores que estão fora desse processo, um milhão podia participar, se tivesse condição. Mas eles não têm condição, porque não tem falta política pública para eles. Vou fazer um comentário com um caso. Sou uma mulher que gosta de casos. Dois casos. Primeiro que alguns arranjos, esses arranjos produtivos para a produção de pequena e média escala, eles devem, como diz o Antônio Márcio, ter uma outra concepção. Essa concepção de que o pequeno produtor é coitadinho, usa a enxada, ela precisa ser quebrada. E uma maneira de viabilizar a produção rentável, que gere renda, porque é o que a gente quer, para não ir para a cidade, mas basicamente para viver no campo... Exatamente, para viver no campo ele tem que gerar renda. É formar arranjo, arranjo produtivo, porque o arranjo produtivo compartilha ativos. Então, reduz o custo médio, não é isso? Cooperativa. O Brasil tem muitas cooperativas, mas ainda tem muito espaço para incorporar esse tipo de produção. Então, vou falar rapidamente de dois casos, um virtuoso e um desastroso. O desastroso. Vamos começar pelo desastroso. Plano Nacional de Uso e Produção de Biodiesel. Tem muita gente que acha que foi virtuoso, mas está desmontando o arranjo, quer dizer, produzir material para óleo, óleo para biodiesel. A Cousa e o Mamona, não foi? Mamona, Pinhão Manso. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Nunca incorporou o pequeno por razões de visão ideológica. De visão ideológica e não um arranjo tecnicamente bem montado. Uma coisa não inviabiliza a outra. Posso querer fazer o melhor para o pequeno... Você pode incorporar o pequeno, mas dando a produtividade do outro para garantir o biodiesel. É isso que vocês estão falando. Numa situação que gere renda e que tenha produtividade de lucro. Tirar a questão do lucro é inviabilizar o processo. E o outro, por exemplo, o queijo da Canastra. Hoje o queijo da Serra da Canastra de Minas Gerais... Virou um sucesso. É um sucesso. É um sucesso, sem dúvida. É um sucesso, um arranjo relativamente simples. Ele teve alguma política de subsídio de recurso financeiro. Sim, mas outra, outra. Não é só tecnologia, como uma formação de gente para usar tecnologia. Formação de gente. É um arranjo geral. É esse arranjo geral que é importante. Não é só um problema de tecnologia. É isso. A questão não é tecnologia. É o arranjo que você tem. Porque não adianta nada a você ter se você não tem mercado. Não tem nada. Se você não tem uma cadeia para entregar. A grande questão do Bussol de Turandes é isso. Você imagina, Marcos, quando a gente puder comprar, o Brasil inteiro puder comprar o queijo da Serra da Canastra... Com o selo. Com o selo. Hoje nós não podemos. Nós temos que contrabandear. E os caras então terão um mercado pequeno. Você imagina quando for quebrada essa regulação sanitária que proíbe a exportação de queijo de Minas para São Paulo ou de queijo de coalho ou de queijo de coalho. Eu trouxe essa semana já lá. Porque agora não pode mais trazer, né? Não pode. Não pode nem trazer. Trouxe na mala. Contrabandeia e queijo. Ou queijo. Hoje a gente pode importar até 10 quilos de queijo e de produtos embutidos da Europa. Então o queijo que eu compro aqui... A gente pode. Mas a gente continua... A gente continua não podendo trazer de Minas para cá. Você sabe que se eu parar numa barreira sanitária vindo de carro, ele pode me prender. Mas eu posso... Claro. Mas eu posso trazer... Hoje está legalizado, felizmente. A gente pode trazer Serra da Estrela e até 10 quilos. Eu posso trazer um salame espanhol ou um presunto italiano. Mas não posso trazer um produto colonial do Rio Grande do Sul para cá. Então, isso passa a gente para o ponto central da... É aí que eu quero falar. Eu quero falar sobre a propriedade intelectual. E vou lembrar só uma coisa, porque a gente está discutindo que o Brasil tem esses tamanhos continentais, tem 5 milhões de propriedade agrícola e a gente pensa sempre em propriedade agrícola. Eu quero lembrar que a tecnologia se permite, por exemplo, o Japão que não tem área agrícola, porque a área agrícola é minúscula no Japão, se produz legumes e verduras em prédios, em edifícios. Hoje você vê grandes agentes que você tem edifícios produzindo tomate. O São Paulo está nessa moda meio eco, mas lá por uma questão de necessidade. Isso foi feito com muita tecnologia também. Também. Então, no Tóquio, produz a verdura que ele vai comer, o tomate que ele vai comer, produzido no último andar de um prédio lá, que é aquela... Que vai com água. Hidropônica. Hidropônica. Que hoje em dia a gente compra no supermercado. Mostrando que a tecnologia permite. E aí nós entramos nesse tema, que é o motivo do livro, que é o de propriedade intelectual. Onde é que entra a questão da propriedade intelectual na questão da inovação agrícola? Eu deixo para a Estera, porque a Estera que é especialista. Não, eu não sou especialista, você é, mas só iniciando a questão. A gente sabe, não só quem estuda, mas é quase um truísmo dizer que comércio internacional, e o comércio hoje é uma grande luta de quem é proprietário de quais ativos, ativos intelectuais. Basicamente, o comércio internacional, cujos ativos têm valor agregado alto, eles são protegidos e há uma luta para a garantia desses direitos de propriedade. Então, ninguém pode piratear X e Y em software, mas também ninguém pode utilizar uma soja transgênica, um produto que tenha sido desenvolvido pela Embrapa ou pela universidade, certo? Porque os seres vivos também são passíveis de proteção. São uma proteção especial, chamam-se sui generis, mas eles são passíveis de proteção. Gostaria de fazer uma consideração. No Brasil, todo mundo diz, ah, o Brasil não inova. Bom, em algumas áreas industriais, de fato, não inova, não tem cultura. A gente não desenvolve droga. Quem inova é cultura, eu vou sempre falar. Mas inova, inova numa forma pouco proprietária. O que quer dizer isso? Às vezes, uma técnica de uso do solo, a produção do próprio queijo da canastra, como deixar a vaca bem tranquila, porque ela precisa ficar muito tranquila para tirar o leite, para não estressar, para o queijo coalhar exatamente naquele ponto. Então, essas atividades de inovação, de um teor de menor apropriabilidade, quer dizer, você é dono daquela técnica porque você usa. Você é dono da bicicleta porque você anda nela. É diferente, por exemplo, de propriedade intelectual com drogas da área farmacêutica, porque elas são mais proprietárias. Então, tem uma patente. Então, o Brasil tem essa vantagem de inovação tecnológica com um conjunto de inovações que são menos proprietárias. E isso, às vezes, é pouco reconhecido. Então, a gente não pode, de fato, só para reforçar que nós temos um padrão inovador grande. Nós temos um inovador grande que você não tem como controle desse inovador. Às vezes, está numa técnica de manipulação da terra, por exemplo. Mas isso é uma inovação, mas só que essa inovação... A Embrapa e as universidades, por exemplo, geram muito conhecimento que se transforma em inovação dessa maneira. Então, por exemplo, até o tempo atrás, você vê a Embrapa aí sendo questionada porque estava perdendo espaço e aí as coisas sendo medidas por indicadores de inovação, que são esses de se apropriar. Mas acontece o seguinte, os conhecimentos que estão sendo gerados na Embrapa, nas universidades e sendo apropriados pela sociedade, pelos produtores, é muito grande. Isso não gera propriedade intelectual, mas a questão da propriedade intelectual... Minha grande questão é uma coisa de projeto de país. Na verdade, um dos compromissos da ciência é melhorar a vida do homem e melhorar a vida da sociedade. Mas aí que tem uma grande polêmica da questão da propriedade intelectual, Marcos. Por que ela gera essa polêmica? Porque tem muita gente que fala, mas o conhecimento deveria ser não apropriável. E, de fato, o conhecimento é não apropriável, o conhecimento é gerado. Só que na história da evolução humana surge, em algum momento, a propriedade privada. Que começa se apropriando de bens que eram comuns e viram propriedade privada. Depois, ela evolui da propriedade da terra para a propriedade... Inclusive, chega até a propriedade do homem, na época dos escravos. Depois, evolui para a propriedade do capital, tangível. Prédios, máquinas, equipamentos, etc., dinheiro. E, hoje, essa propriedade está exatamente se manifestando em ativos que são intangíveis, que são os mais importantes. Quer dizer, pega a IBM, pega qualquer grande empresa. Qual é a riqueza dela? Pega a Microsoft, pega o Facebook. O que tem de propriedade do Facebook? Tangível. Deve ter um prédio ou dois. Nada. Não tem nenhuma importância. É tudo intangível. É tudo intangível. É como a questão da história imaterial, quer dizer, ela não é real. E, querendo ou não, nós precisamos regular essa propriedade. Querendo ou não. Por quê? Porque é a forma que se expressa a riqueza hoje no mundo. Quando você está falando, nós estamos falando em um software. É isto. E aí você tem uma regulação da propriedade intelectual que está no software. Sim. A discussão é essa aqui. Como é que você regula essa propriedade intelectual na agricultura, que ela tem um bem que ela não é... Ela é tangível, mas você está discutindo que ela tem que ser intangível, que está por detrás. Como é que você regula isso? Ela é altamente intangível. Ela é altamente intangível. Mesmo para a agricultura. O software que você vê é uma manifestação, uma materialização. Da vinte elétrica. A propriedade não é aquilo. Eu só quero entender, e acho que a minha pergunta vai nesse sentido. Hoje, uma propriedade agrícola produtiva, ela está ligada com software, com satélite, com internet, que está ligado com tudo isso. Inclusive com vários software de gerenciamento agrícola. Eu tenho lido, por exemplo, que você faz colheita sem nenhuma pessoa e nenhum trator. Todo é feito por geoposicionamento. Você faz a máquina trabalhar e colher 24 horas por dia sem nenhum homem. Isso é tudo feito com tecnologia. É isso que vocês estão falando. É aí que está esse conhecimento. É disso, mas é de um aspecto um pouco mais típico da própria agricultura. Vou dar um exemplo. Algumas técnicas de transformação de plantas, para tornar essas plantas, e do gado também, para tornar essas plantas mais produtivas, mais resistentes. Por exemplo, eu acabei de ser chamada para um projeto global, do Genclima, que visa livrar um sistema de plantas que são resistentes à seca, para disponibilizar essas plantas para agricultores que não tenham muitas posses. Certo? Por que plantas resistentes à seca? Porque a seca é uma realidade global. E tem aumentado. E tem aumentado. Então, é o contrário. Uma propriedade intelectual que eu vou ter de livrar o usuário dessa planta de pagar royalty. Então, também tem a coisa ao contrário. É que tem um lado político, né? Um lado político. Mas a gente tem de fazer um sistema chamado liberdade para operar em que o agricultor possa ter acesso a plantas geneticamente modificadas ou que foram modificadas usando técnicas que são técnicas já com propriedade muito forte da Monsanto, da Basf. E a gente vai negociar isso tudo, porque não dá para você quebrar a propriedade intelectual. Você vai ter de pedir licença, sem pagar nada, para um agricultor que necessite plantar numa região seca a menor custo de uso dessa semente, por exemplo. Então, a propriedade intelectual tem dois lados. O que a gente não pode achar é que ela é inválida. Ela não é inválida. Não, ela não é inválida. Quem desenvolve a técnica genética, por exemplo, para tornar uma soja mais resistente, ele acaba adquirindo um direito, porque ele fez, de fato, ele fez um investimento. Na verdade, as empresas se preservam porque o que sai a semente deles não reproduz, né? Não é bem assim, né? O milho é assim. A Monsanto, ela produz... Se você pega da espiga, ela não nasce. Você tem que comprar da Monsanto. Elas têm um acordo genético lá, que não é assim. Por isso, a fazenda de políticas tem de ser muito forte. Quem vai fazer esse saber científico tem que não deixar. Não deixar. Agora, esse é o jogo das empresas. O jogo público do Embrapa é, justamente, produzir semente que todo mundo pode usar. O nosso tempo está acabando. Essa conversa, é que ela é empolgante isso daí. Principalmente que eu gosto muito do tema. Eu acho que a gente ficaria a hora discutindo, mas nós não temos tempo. Não temos tempo limite. E eu acho que valeu a pena. Eu acho que a coisa, mesmo que seja pouco dentro desse mundo, a gente divulgar esse papel importante da agricultura neste nosso mundo todo. Porque todo mundo, quando pensa em agricultura, principalmente porque as televisões agora tratam de uma forma meio banal essas coisas da propriedade, não é propriedade. A agrícola, hoje, ela é grande e extremamente inovadora. A agrícola é uma grande empresa e ela solucionou o problema da fome do Brasil e do mundo ainda. Não por questões políticas, mas a nossa fome, não estou falando como um todo, mas é graças à agricultura que nós temos indicadores econômicos extremamente fortes na economia brasileira. Mas, para encerrar, eu vou deixar 30 segundos para cada um. Marcos, usar os 30 segundos para ver se fazemos um compromisso de você nos chamar para fazer um programa sobre o papel da propriedade intelectual na inovação. Esse tema da propriedade intelectual é extremamente importante, é extremamente complexo, controvertido e daria palavras cruzadas. Não, isso é muito vasto o tema, porque ele está embutido no outro, ele é muito vasto. Agradeço ao convite de ambos, é um prazer estar aqui. E gostaria só, então, de reiterar essa ideia do valor da propriedade intelectual, que é a grande arma de competitividade das nações. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que se a gente quiser superar o que hoje nos parece, para mim, parece muito ideológico, que é a pobreza no campo, como superar a pobreza no campo, a gente tem de mudar o padrão de análise. E mudar o padrão de análise, por quê? Porque tem pobreza, porque tem guerra no campo, significa o seguinte, precisa renovar a organização da produção de maneira inovadora. Por exemplo, quanto que se tem de tecnologia que estão nas teses dos alunos, ou que estão tecnologias, por exemplo, de fazer tijolo com resíduo de mandioca. Então, descasca mandioca, que se chama manipoeira, aquilo é uma tragédia para o ambiente, porque faz ácido cianídrico, não pode jogar no rio. Sim, exatamente. É veneno puro. Então, o pessoal faz tijolo de manipoeira e cria uma mini fábrica cooperativa para fazer tijolo, que gera renda paralelamente à produção de mandioca. Então, esse tipo de arranjo inteligentezinho, é inteligentezinho. E a gente não está usando a inteligência na nossa vida. Eu acho que isso é muito triste, a gente não usar. Eu me lembro que eu fui no Itaú há vários anos. O Itaú tem um monte de tecnologia também, um monte de conhecimento, que ninguém faz. O problema não é tecnológico. Não tem nada. Não é tecnológico. Eu me lembro, coisa de 30 anos, quando eu fui lá fazer uma visita, ele tinha um negócio de tomate seco, que hoje está na moda, que ninguém iria. Está aqui na nossa prateleira e ninguém vem buscar. Esse é o ponto. Esse é o ponto da informação. Quer dizer, a questão não é tecnologia. Aí eu acho que a Esther tem toda razão. É o rearranjo do saber ser distribuído, desse saber estar melhor distribuído, melhor entendido. A questão, muitas vezes, não é. O saber já existe. A questão é o rearranjo político dessas cadeias todas que nós estamos. Eu acho que as cadeias do milho, da soja, do boi, mostram o sucesso que isso pode acontecer. E isso tem que ser tratado de maneira pragmática, Marcos. Sem dúvida, sem encerrar. Tem que ser tratado de maneira pragmática, com menos ideologia partidária, de uma maneira, de fato, de querer resolver o problema e não de querer usar, inclusive, essa realidade como uma manipulação. Queria agradecer imensamente ao Antônio Márcio Boinaim e à Esther Dal Pozo por virem aqui falar um pouco sobre inovação, sobre agricultura, que são os temas importantes. Eu sempre falo que a agricultura é a coisa mais importante, porque sem ela nós não existiríamos. E você gosta de uma boa mesa, né, Marcos? Eu gosto. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Tchau. Tchau. Tchau.